Pô, mas aí quando tu chega lá na Itália, tu ficou lá sete anos e, cara... Sim, você curtiu a Itália, né, pelo visto? É, mais ou menos. É mesmo? É porque tu passou por alguns clubes lá, não é? É, então, aí eu chego na Itália, aí no primeiro ano, nosso treinador era um treinador da República Tcheca, Zednex Zeman, nosso time fica em sétimo lugar na Série A, foi um ano meio difícil pra gente, a gente não foi bem, que era a transição do... Sétimo lugar é uma merda? É, não vai pra Champions. É, só os quatro vão, né? É, é. Nem pra Liga Europa. Acho que pra Champions são os três primeiros, se não me engano. Ah, os três só? É, na Itália... Não sei se agora, porque tem a pontuação do campeonato, né? É, tem as coisas. Agora eu não sei como é que tá, mas na época acho que eram três. A gente não vai querer a transição que a família lá, a família Sense, que era da Roma, né, ele vendeu pra um presidente americano, aí ele tava fazendo a reformulação, tava saindo a rapaziada, tava saindo o Cicinho, o Juan, aí chegou eu, o Marquinho, o zagueiro, chegou o Dodô, que tá no Atlético, o Marquinho, o Meia, que jogou no Fluminense, tava chegando uma rapaziada mais nova, e saindo uma rapaziada mais velha, e junto com outros, tava chegando o Lamela, que é o do Tottenham, tava chegando uma rapaziada da Sul América, assim, né? E a gente foi mal no campeonato. E aí eu lembro que eu fiquei meio assim, não gostei, né, a princípio. Aí eu lembro que na época o Mano Menezes sai da seleção, em janeiro de 2013, e pega o Flamengo. E aí o Mano me liga pra ir pro Flamengo na época. Aí eu lembro que, aí eu negocio, não lembro quem que era o diretor agora na época, eu negocio com o Flamengo, só que aí o Flamengo vai falar com a Roma, a Roma não me libera. Porque aí o diretor fala, cara, você tem que jogar mais um ano aqui, não posso te comprar, eu tô jogando um ano e ir embora. Aí a Roma não libera, aí eu não vou pro Flamengo, aí esse ano na Roma foi o melhor ano na minha carreira. Foi o melhor ano na minha carreira. Eu lembro que a gente começou a Série A do Italiano, os dez primeiros jogos, a gente ganhou dez jogos, e tomamos um gol. Eu jogava eu e Benatia na zaga. Na lateral direita era o Maicon, e na esquerda era o Balsaretti, um italiano. A gente foi muito bem. Só que a gente ganhou dez jogos, a Juventus ganhou sete, tava na cola, entendeu? Então assim, foi um ano muito bom, a gente fez 85 pontos no campeonato, só que a Juve fez 101. Caraca! É difícil. Então a gente foi vice-campeão, foi um ano mágico pra mim. A Juve do Tegs, mano? Exatamente, exatamente. Era dele mesmo. Eu lembro a escalação todinha dele, porque aquele time me traumatizou a minha vida inteira. Então assim, foi um ano mágico pra mim, e assim, eu lembro que a imprensa italiana questionava porque eu não ia pra seleção na época, sabe? Eu tenho uma história mó legal com o nosso treinador, era o Rudy Garcia, o francês. E toda vez antes do treinamento, ele ia no vestiário e falava o que ia ser o treinamento, aí quando chegou no ano da Copa, cada vez tinha a convocação de um país, de um jogador, ele ia lá e dava os parabéns, sabe? Aí quando chegou na seleção brasileira, foi o Maicon convocado no nosso time. Aí ele chegou, queria parabenizar o Maicon por ter ido pra seleção, ele falou assim, eu queria fazer só um parênteses aqui, ele falou assim, Castan, se eu fosse treinador da seleção e tivesse convocação todo dia, todo dia eu te levava pra seleção. Ele falou, então eu quero deixar essa off-screen porque você jogou muito essa temporada, mas a nossa seleção vai ser ano que vem jogar Champions League. Então aí, assim, pô, pra mim tá vivendo realmente um mágico.